Música A minha primeira vez A vovózinha tá com 81 anos, não lembro mais Foi a primeira vez pra ela e nós estamos juntos há 38 anos Rolou tudo, menos sexo Coitada, era 5 anos mais velha Eu e os outros 12 que estavam juntos conseguiram Depois fiquei viciada no negócio Música É uma peça que vai tratar muito de assuntos de intimidade Então a gente não consegue fazer esse espetáculo sem que a gente trate disso A gente converse muito sobre isso A gente troque experiências, opiniões Música A impressão que eu tenho, apesar de estar muito cedo ainda É que as pessoas não vão se conter nas cadeiras Vão se sentir reconhecidas com as histórias Isso aconteceu comigo Música 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 Música